Morena Vem cá menina morena bonita mexendo Sua cintura fina, teu remelexo vai agradar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada Vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada Vamos agitar Esquecendo sua timidez, não para no tempo Mostra o talento de uma só vez Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Vem cá menina morena bonita, mexendo Sua cintura fina, teu remelexo vai agradar Vem cá menina morena bonita, mexendo Sua cintura fina, teu remelexo vai agradar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Esquecendo sua timidez, não para no tempo Mostra o talento de uma só vez Esquecendo sua timidez, não para no tempo Mostra o talento de uma só vez Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada e vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada Vamos agitar Morena vem pra cá, entra na roda Vamos dançar, convida a moçada